Bora! Bota a mocinha na parede que eu te deixo no bote Toma com vontade, toma pó Toma a mocinha na parede Toma com vontade, toma pó Toma, 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 toma Focke-focke na parede, calma, calma Olha o swing aquela vez Toma, 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 toma Focke-focke na parede, calma, toma, toma Olha o swing, olha o swing Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tocitando e rebolando, faz uma noite de prazer A gente mora pertinho, até no mesmo DDD Então vem pra canal minha, naturalmente vai Bota a mocinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Focke-focke na parede Eu te peço, focke na parede Toma com vontade, toma pó Toma, toma, toma Toma, toma Pocke-focke na parede Toma, toma Pocke-focke na parede Toma, toma, toma Toma Pocke-focke na parede Toma, toma, toma Toma, toma Pocke-focke na parede Toma, toma Pocke-focke na parede E o swing é esse, neguinho? Bora City Júnior City gosta, hein Tá pensando que eu sou seu cavalinho Bora, e vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha o patoque, 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 patoque Segura a novinha pra não cair no galope Vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai Essa mulher enlouqueceu Ela virou de vez Que eu sou seu cavalinho E vem que é pra doar sim Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai No cavalinho, vai Vai, vai, vai No cavalinho, vai No cavalinho, vai, vai Olha o patoque, 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 patoque Segura a novinha pra não cair no galope Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Toma a dança Toma a dança Toma a dança E fica pra voo assim Vai, 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 com mais do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai E a caçora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Depois de ir, ela Vai, vai, vai